Na Praça é Nossa, a rainha do humor, Terci Gonçalves, visita o Carlos Alberto. Jogou cansado e me deu escapa, né? É, a cantada não é bem a cantada, é a mão usada. As boas jogadoras deixam a catecunda muito louca. E o zolinho aplica o golpe do fotógrafo. A Praça é Nossa, sábado, após o Ratinho.